Volta aqui com o nosso Mesa Redonda, hoje recebendo aqui com alegria o prefeito do município de Jardim do Ciridó, Amazan. Ele queria fazer uma avaliação do primeiro ano do seu mandato lá na cidade de Jardim do Ciridó. Prefeito Amazan, seja bem-vindo aqui ao nosso Mesa Redonda. E aí, primeiro ano positivo de muitas realizações, de muitos desafios. Bom dia. Bom dia, Marcos. Não tem isso aí? Isso retorno. Tá melhor? É, o prefeito cantor é exigente, né? Não, é só... Puxa aqui o microfone aqui então. Dá pra fazer nesse aí. Aí eu vou deixar esse ano aqui pros vereadores. Então, tranquilo. Porque caso alguém queira falar, né, aí tá aqui disponível, tá bom? Agora o som chegou. Prefeito, seja bem-vindo aqui, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio AM Parelhas. Bom dia a todos que integram essa equipe. Bom dia, Joelma, que está adentrando aqui ao estúdio. Bom dia, vereador Dormir da Saúde. Bom dia, vereador Ronald Tineri. Vereador Cássio Medeiros. E vereador Jônatas Azevedo. Danúbio, que também está por aqui. E bom dia a todos os ouvintes do Ceridó. Em especial, a nossa querida cidade Jardim do Ceridó. É uma satisfação, uma alegria poder estar aqui neste mês de dezembro, no décimo segundo mês da nossa gestão ainda de curso, para poder me comunicar um pouco com as pessoas, fazer um pouco de uma prestação de contas da nossa gestão, já que, como todos sabem, eu acho que é a única prefeitura, uma das poucas prefeituras do Ceridó, senão a única que não tem ainda um programa de rádio, que a gente possa semanalmente levar essa prestação de contas. Isso porque neste primeiro ano a gente optou por economizar de todos os lados, para que a gente pudesse contemplar, com todos os recursos economizados, a sociedade com os serviços. E é o que estamos fazendo, Marcos. Foi difícil 2017? Você pegou, por exemplo, um município numa situação equilibrada financeiramente, com muitas dificuldades, e isso acabou, por exemplo, prejudicando em algum setor a sua administração neste primeiro ano? Veja bem, Marcos, o ano de 2017, eu que, como você sabe, graças a Deus, me introsei muito com os prefeitos do Brasil, inclusive com a CNM, a ponto de receber ligações diretas do presidente da CNM, do diretor Gustavo, para me pedir apoio para a mobilização de bancadas. Isso tem acontecido. Eu que fui escolhido na marcha dos prefeitos, para representar todos os prefeitos do Brasil, executando o hino nacional, que foi forma, o que me deixou muito satisfeito e feliz com aquele momento. Então, hoje eu sou visto, a nível nacional, como um dos líderes, dos prefeitos, das pessoas que conseguem mobilizar. Fruto, até tivemos colhido agora com essa ajuda financeira que o governo federal deu, e que queiram ou não, que esteja explícito ou não, eu fui um dos que encabeçou esta luta. Reconhecidamente, tanto na FEMURN, quanto nas outras federações, a ponto de ser convidado agora, para ir no dia 15 deste mês, para a inauguração da Associação dos Prefeitos do Maranhão, da Nova Sede. Estou com um convite feito, inclusive, para vocês verem, assim como eu, graças a Deus, consegui ser visto dentro dessas associações e da maior associação de prefeitos, que é a CNM, né? E o que o Jardim conseguiu ganhar com isso? Não, eu só para responder a sua pergunta inicial, então, eu que estou no meio deles, tenho depoimento da grande maioria, e é estatístico isso, que nunca se teve na história recente, pelo menos que se tem conhecimento, um ano mais difícil do que este, não é? Por quê? Porque ao longo dos anos vieram se acumulando o déficit com os programas sociais, que foram implantados pelo governo federal, ou seja, o governo federal faz criação de programas, manda esses programas para os municípios, os municípios assumem, eles vão ficando defasados, e essa conta vem crescendo, então, 2017 chegou ao ápice da questão financeira para a sustentação disso. Não bastasse esse déficit, que aí só vai ser corrigido com o pacto federativo que nós estamos lutando, não bastasse isto, nós estamos no sexto ano de seca aqui na nossa região, o que encarece também, em todos os aspectos, a gestão das prefeituras. Então, são esses pontos que, juntos com outros, fazem com que 2017 seja o ano mais difícil para as gestões dos prefeitos. Tanto que, dadas as nossas mobilizações, o governo federal já está vendo isto, o Congresso Nacional também já está vendo isto, a ponto de aprovar a PEC de autoria do senador Raimundo Lira, que dá mais 1%, e aí, infelizmente, só vai ser concretizado em 2020, 2021, a totalidade desse 1% para o mês de setembro. E é tão importante esta PEC, ela é tão necessária, tão grande é a necessidade dos municípios, que ela foi aprovada por unanimidade. Nenhum senador votou contra. Para vocês verem como a situação dos municípios é delicada neste momento. Então, Marcos, resumindo a resposta à sua pergunta, 2017, realmente, foi um ano muito difícil para todas as prefeituras do Brasil, com exceção de algumas, ou exceções de algumas, que têm recursos de outras fontes, como é o caso dos royalties, e que aí é uma briga dos outros municípios, que não têm direito aos royalties para que sejam repartidos para esses municípios também. Você acha que, por causa dessa crise que passa os municípios, por exemplo, hoje tem sido uma conquista, por exemplo, e alguns prefeitos têm usado isso até em forma de marketing, para tentar, por exemplo, pagar em dia é uma obrigação de qualquer gestor. A gente sabe que tem prefeitos que não estão pagando em dia. Aqui na nossa região tem um bocado, no Brasil também, né? Então, a crise está tão grande que hoje o prefeito consegue tirar proveito de uma situação que deveria ser a obrigação dele pagar em dia? Não, nenhum prefeito tem prazer de dizer que conseguiu pagar a folha unicamente, que deixou de pagar até um fornecedor, como eu estava vendo ontem, os dados da CNM no jornal de uma TV nacional, eu até filmei, está aqui, os números das prefeituras que vão ficar, parece-me que 46% das prefeituras vão ficar devendo a fornecedores em 2017 para poder tentar pagar as suas folhas, entendeu? Então, nenhum prefeito está satisfeito com isso, nenhum prefeito gosta de dizer isso, mas é tão difícil a situação que quando se consegue pagar a folha, se diz, eu consegui pagar a folha com muito sacrifício, tão difícil que está. Você está conseguindo pagar a folha em dia em jardim? Até hoje, rigorosamente em dia. Termina o mês e está pagado? Até hoje, rigorosamente em dia. Quando não entra no último dia do mês, mas entra no dia seguinte. Mas a gente sempre manda dentro do mês, porque tem um processamento do banco e às vezes não entra naquele mesmo dia. Para pagar essa folha em dia, você teve que fazer o quê? Então, nós ficamos com algumas pendências em alguns fornecedores, mas não coisa muito esticada. Tem algum fornecedor que tem dois meses, três meses, mas que a gente tem conversado e tem pagado parceladamente algumas despesas e equacionado a verbo para que se possa, pelo menos, pagar o funcionário em dia. Já pagamos a primeira parcela do décimo terceiro, vamos pagar a segunda agora em dezembro, se Deus quiser. Os professores, todos com os seus vencimentos em dia, coisa que eu não recebi, assim, nós recebemos o valor correspondente ao que o governo desconta, o que você tem que repassar da GFIP, do INSS. Eu recebi, quando eu recebi em janeiro, estava devedor relativo ao décimo terceiro, do que foi pago, então eu tive que colocar em dia. E graças a Deus, hoje, a gente termina 2017, se Deus quiser, com o funcionalismo todo em dia. O prefeito Amazã é um prefeito de diálogo. Durante esse ano, 2017, teve alguma conversa com os servidores? Porque a gente sabe que os servidores sempre fazem reivindicações. Há esse diálogo, essa abertura entre Amazã, prefeito e os servidores? Sim, 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 com certeza. Eu até estranhei essa semana, que foi motivo de divulgação aí, uma movimentação precipitada, e até no dia seguinte, no dia que eles vieram à prefeitura, que foi o pessoal das edemias, os agentes de saúde, com o seu representante do sindicato, o presidente do sindicato, que veio à jardim, trouxeram uma faixa, um carro de sum, eu achei desnecessário, porque no ofício, eu não trouxe aqui, mas o ofício, no dia seguinte, quando eu cheguei, que eu marquei a reunião, e tinha lá o motivo daquela movimentação, dizia que é porque a gestão não tinha se proposto a uma segunda rodada de negociações. E aí, na hora que estávamos reunidos, eu questionei. O presidente, ele disse que tinha oficializado, mas não vi esse ofício, a mim não chegou. Essa segunda rodada de negociação, onde deveria ter acontecido, quando se esgotassem todas as possibilidades de negociação, é que se teria, eles poderiam pensar em defragar uma greve, que eles já tinham ameaçado para o dia 11, mas que foi retirada de pauta, porque nós sentamos, conversamos mais de uma hora e meia, e vamos, na próxima segunda-feira, conversar com o Ministério Público, porque, na verdade, o ponto alto ali daquela movimentação, era, segundo eles, um protetor solar, que não tinha sido fornecido, mas que foi fornecido no início do ano, realmente não deu até agora, e nós não havíamos adquirido, por causa de um problema da licitação, que não chegamos a concretizar a licitação, mas o que eles querem, na verdade, não é o protetor solar em si, eles querem que a gente repasse o valor correspondente. Segundo eles, estão fazendo esses acordos nas prefeituras, eu perguntei quantas já tinham aderido, ele me disse que nenhum, estava em negociação, inclusive aqui em Parelhas. Então, só para que eu vim para se entender, no caso, os agentes querem que o município passe o valor correspondente ao protetor solar, e eles que compram o protetor? Exatamente. Achei que comprar, no caso. Como também as fardas, eles, a sugestão deles... E por que o município não passa diretamente o protetor e a farda para cada um? Então, é o que estamos fazendo, as licitações estão sendo encaminhadas para que a gente possa chegar a isso. Existe um modelo de fardas que eles querem, mas que não tinha chegado até a gente, a gente já estava com os outros modelos em processo para a licitação, o que vamos aguardar até segunda, porque se o Ministério concordar, o Ministério Público concordar, que a gente repasse o dinheiro, eu prefiro até. É mais barato para o município. Quando é menos custo, por que eu vou explicar? Se você for comprar essa caneta, no Mercado Livre, o Marcos Delta for comprar, ela vai custar 50 centavos. Se o município for comprar e for para a licitação, primeiro a grande perda de tempo com a licitação, a morosidade, e ela vai sair mais cara. Vai sair mais cara. Quando é para o município, sempre sai mais caro. Por que, por exemplo, uma pessoa que vende um pacote de vitamina a R$ 1 no mercadinho, quer vender para o município a R$ 3? Porque ele tem impostos a pagar, da nota fiscal que ele emite, e entre outras burocracias. Quando você vai comprar, isso aí é notório. Você indo comprar, você pesquisa, e tem muitas vezes um fornecedor que não tem certidões, e ele não pode vender para o município, enquanto se for para o particular, ele vende. É uma série de coisas que, para a iniciativa privada, é muito mais fácil adquirir um produto do que a iniciativa pública. Então, se, por acaso, o Ministério concordar que a gente repasse a verba, eu não tenho problema nenhum em repassar. Até prefiro, porque vai ser menos custo para o município e vai ser mais ágil para eles adquirirem. Ou seja, então, o que houve essa semana que podem estarem até questionando que eu não tenho diálogo, foi isso aí. Mas provei que tem o diálogo e que a segunda rodada de negociação não houve, porque realmente não foi realmente bem, vamos dizer assim, pedida. Apesar dele dizer que tem o ofício, mas eu não vi o ofício e ele não tinha na hora a cópia para me mostrar. Marcos, essa questão é sempre discussão. Me foge até a memória o nome da verba que vem para os agentes e que em todos os municípios acaba tendo essas situações. Parelhas em outros municípios muitas vezes querem que divida entre os agentes. Às vezes tem aqui a questão que era dividida entre o médico, entre o enfermeiro e não com os agentes. Então, sempre acaba sendo uma situação complicadíssima que existe em todos os municípios essa questão entre os agentes de saúde. Tem muita coisa ainda sendo. Eu acho que isso é adequada em relação a essa questão. Eu acho que isso aí que você está levando é com relação ao PEMAC, né? O PEMAC. Tem uma distribuição e já é outra questão que também foi pauta da conversa com a gente porque o enfermeiro que é chefe de uma equipe recebe, vamos dizer aí, estimado aí 700 reais enquanto que o agente de saúde recebe 200 ou 300. Então, eles reivindicam que seja distribuído igual aquele bolo. Bom, isso aí não sou eu que decido, eu tenho que conversar com o outro lado, com a outra categoria. Mas estou aberto para conversar. Mas assim, a questão dos agentes de saúde, então eles não receberam farda esse ano nem o protetor solar, isso? O protetor solar receberam e farda esse ano realmente não receberam. Mas o município vai providenciar? Vai providenciar, mas não quer dizer que eles não tenham farda, porque eles tinham farda. As outras já estão no passado farda, entendeu? Pelo menos assim... Não pergunte isso para o que eles queriam não, mas me disseram que o ano passado receberam uma camisa e tal. Enfim, na verdade, ao pé da letra nunca foi realmente entregue a farda como eles querem. Hoje, até a bolsa tem que ser o modelo que eles querem. Até a bolsa de carregar os produtos tem que ser uma mochila... Mas o que eles querem é o que a lei diz, porque não existe uma lei que regulamenta, por exemplo, o fardamento... Um valor. A lei regula mais ou menos um valor, não é? E aí esse valor deve ser revertido na compra desses equipamentos. Eu pergunto porque você disse que foi um movimento desnecessário, né? Desnecessário. Mas a gente sabe que por trás desse movimento existe uma pauta de reivindicações. Essas reivindicações serão atendidas pelo município? Com certeza serão atendidas. Tanto que... Eu digo, é desnecessário a movimentação, porque como foi questionado, se eu tinha diálogo, então, se está havendo uma manifestação por falta de diálogo, não é verdade. Pelo menos, é o que eu acho que não é verdade. Para que os ouvintes não nos acusem de que você veio para cá fazer uma avaliação e não conseguiu fazer a avaliação, que avaliação que você faz desse primeiro mandato? O que é que você conseguiu realizar para o Jardim do Ceredó? Eu não tenho como dizer tudo num programa só. Se a gente for enumerar... E foi muita coisa assim? É claro. Coisas que não aparecem aos olhos, Marcos. Porque tem obras que aparecem aos olhos e tem outras que não. São trabalhos, são trabalhos que a gente faz, como, por exemplo, você conseguir um soft para a educação, você modernizar a educação, como foi o caso que a gente conseguiu através do subsecretário professor Marino, onde você tem inúmeros benefícios para a educação, isso não aparece aos olhos. Como, por exemplo, a merenda escolar, que é servida hoje em Jardim do Ceredó, e que está entendendo. A gente não tem como dizer aqui o que era servido antes e o que é servido hoje. Entendeu? Mas tudo isso faz parte de uma melhoria no primeiro ano de gestão. Está certo? Então aqui, para enumerar algumas coisas, a recuperação e manutenção da frota, que eu peguei os ônibus sem pneus, quebrados, outros com, outros veículos, como era o caso daquela do Cato, que tem na Jardim do Ceredó, que nem andava, e teve que ser toda recuperada. Então, a recuperação da frota, botamos para funcionar, com muita dificuldade, ainda estamos sofrendo, porque tem muitos carros que já estão velhos, que já precisam ser substituídos, mas que nós, com muito esforço, botamos para funcionar a frota do município. Lei, leis de apoio à cultura e ao esporte, que você não tinha em Jardim do Ceredó, e que eu acho necessário, e que eu acho necessário e importante, e nós conseguimos regular isso aí para que a gente possa incentivar a cultura e o esporte, que é um meio, é um mecanismo para ocupar os jovens e os esportistas, as pessoas que querem participar de eventos, como é o caso que tem acontecido em Jardim do Ceredó. Mas é isso que eu quero perguntar. Tem acontecido, assim, realmente, sair do papel para a prática? Ah, com certeza. Porque esse é que é o necessário, tirar algumas coisas do papel para a prática para que a população sinta essas ações. Eu enumerei com alguns dos valores aqui que foram gastos, não tenho esse aqui, mas eu até vi essa semana quanto a gente investiu com essa questão de apoio. Agora mesmo, agora mesmo, nós estamos no Ceredózão, várias equipes já disseram que foi apoio que a prefeitura deu. Deu apoio para que pudesse viabilizar isso aí. É um exemplo que está acontecendo agora. Entre outros e outros que a gente trouxe vários cursos, o ex-coordenador de cultura e esporte, o Jarbas, ele conseguiu trazer vários cursos para Jardim do Cedói, inclusive de arbitragem, não foi? E entre outros que ele trouxe. Como eu disse, não dá para enumerar tudo, por isso eu fiz algumas pinceladas aqui. Nós conseguimos trazer para o município, para o poder do município o hotel, que estava há mais de 10 anos sem gerar um real sequer de retorno para o município de Jardim do Cedidói, nós trouxemos para que pudesse instalar a sede da prefeitura porque o sobrado precisa passar por um serviço grande e eu não ia colocar em risco a vida das pessoas que ali trabalhavam e de que ali iam para atrás de serviço do município que estava muito perigoso. aquela parte de cima do sobrado com aquele piso de madeira com muito cupim nas vigas de madeiras um perigo. Então nós conseguimos retomar o hotel e instalamos provisoriamente a sede da prefeitura municipal lá. Nós trouxemos para o município a Hilux que o poder executivo tinha passado indevidamente em comum acordo com a presidência da câmara e que achavam que estava tudo ok nós conseguimos provar que não estava hoje o município tem uma para poder servir ao executivo municipal nós conseguimos em 2017 quase zerar o número de dengue e de chikungunya em Jardim do Cidão apenas três casos nós saímos do ano anterior que eu não tenho o número aqui mas é um número bem significativo mais de não lembro aqui não vou nem dizer mas é mais de mil é bem significativo para apenas três casos quase zeramos fruto de uma campanha que fizemos fruto da limpeza que fizemos e do trabalho das pessoas que trabalharam dos agentes que trabalharam e também de uma campanha que eu fiz graças a Deus e que não serviu só para Jardim do Cidão muitas das prefeituras do Brasil pegaram aquele vídeo que eu fiz cantando e incentivando as pessoas o que contribui sem sombra de dúvida para que as pessoas fiquem mais esclarecidas nós conseguimos a retomada do calendário de festas em Jardim do Cidão nós fizemos o carnaval que foi muito aplaudido nós conseguimos reabrir o mangueiral que foi da iniciativa privada mas se não fosse a minha intervenção não teria acontecido coisa que todo mundo duvidava nós fizemos 14 dias de carnaval em 2017 conforme foi o meu compromisso de campanha para 2017 faríamos 14 dias de carnaval fizemos fizemos 10 dias de São João em Jardim do Cidão que foi também um compromisso de campanha e fizemos e repito não se pagou um real a nenhuma banda mas você acha que 24 dias de festas foi o suficiente para Jardim do Cidão você acha que foi necessário? pergunta é o comércio Marcos pergunta é o comércio pergunta a CDL porque quando em setembro a câmara os opositores quando eu digo a câmara leia-se os opositores porque os 4 vereadores que estão aqui não comungaram quando eles fizeram uma representação ao Ministério Público para me proibir de dar uma ajuda financeira para a festa de setembro para a paróquia para que eu pudesse ser um parceiro da paróquia eu não o município Jardim do Cidão fizeram uma representação ao Ministério Público sabe o que a CDL fez? se juntou os comerciantes se juntaram os comerciantes através da CDL foram ao Ministério Público e mostraram a posição deles que a cidade precisa precisa sim estimular o seu comércio e o Ministério me chamou fizemos um acordo e fizemos a festa fizemos os apoios fizemos o apoio naquele momento 18 mil reais assumimos e passamos para que a festa pudesse acontecer então quando você pergunta se foi necessário aí a população tem dito aí e eu tenho pesquisas internas que eu não vou divulgar porque eu não registrei apesar de não ser período mas eu tenho uma pesquisa recente que é o terceiro ponto positivo da gestão de Amazon são as festas então é a população quem diz foram entrevistadas aqui outras pessoas é a população quem diz qual o primeiro ponto positivo? eu preciso ver eu posso lhe dizer agora me diga uma coisa então é bom que você ensina aí para os prefeitos que estão nos ouvindo nesse momento que todo mundo quer com certeza quer aprender como é que se consegue fazer 24 dias de festa sem gastar um real não, peraí olha, peraí não vá tomar as palavras do presidente da câmara porque primeiro o carnaval gastou-se dinheiro sim apesar de ter um investimento meu que foi a vinda exclusivamente de graça da banda Saia Rodada que foi a banda mais cara e ela veio de graça para o município custou para mim custou para mim tá certo? eu banquei a vinda da banda Saia Rodada mas os outros 90 e poucos mil reais que foram gastos no carnaval foi do município mas em nenhum momento eu disse que não ia gastar dinheiro público agora no São João eu disse que não gastaria com as bandas eu até disse aqui se alguém trouxer um áudio dizendo que eu não ia gastar nada com o São João eu renuncio minha campanha renuncio meu mandato tá certo? tá afirmado isso aí eu disse que não ia gastar com atrações com as bandas e não gastamos gastou com estrutura gastamos com estrutura o palco não o palco foi do município gastou-se com outras coisas está lá banheiro químico que devemos colocar está tudo especificado agora com as atrações não gastamos agora sim você não acredita que acabou sendo um exagero uma promessa exagerada que você acabou tendo o que cumprir para manter sua palavra de campanha tantos dias de festa que poderia claro que nós sabemos que os eventos gera renda é importante para o comércio que vende mais a gente vê aí o pessoal está na expectativa da festa São Sebastião aqui em Parelhas como também a festa de Nossa Senhora da Conceição o comércio movimento que o povo quer quer estar com a roupa melhor enfim acaba buscando coisas para estar bem num evento estar bem numa festa mas você não acredita que foi um exagero essa promessa e você teve que cumprir sua palavra? você não se arrependeu? não me arrependi não me arrependi eu fiz 10 dias de São João custo ao município 52 mil reais que nenhuma prefeitura faria nenhuma noite se fosse fazer se você fosse trazer Luan estilizado por exemplo para Jardim do Cidó e Amazã com 52 mil reais você não trazia dois shows aí você já mata a charada entendeu? então não custou muito pelo contrário muito pelo contrário teve nem o povo nem adoeceu está aqui o pai de Cássio que é motorista da ambulância não teve nem viagem para Natal a autoestima isso não é folclore a autoestima das pessoas melhor elas não tem tempo nem de adoecer elas vão para a festa porque é uma coisa que faz bem ao espírito eu sempre tenho dito nem só de pão vive o homem tá certo? então Jardim do Cidó só ganhou com isso só quem não vê é a oposição só quem não vê é a oposição mas as pessoas que tem senso mesmo que não votam em mim mesmo que não concordam comigo em alguns pontos mas sabem que festa em nenhum momento prejudica a cidade muito pelo contrário se foi o número foi grande foi para 2017 foi feito serve como modelo serve como parâmetro para a gente pensar em 2018 vou reduzir o número de 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 dias dos eventos vou sim já vai isso aí já é uma certeza já é uma certeza mas você há de convívio por exemplo eu acho eu concordo a gente aqui não tem meia oposição a gente aqui não fica em cima do muro desde o início quando começou aquelas polêmicas nos grupos olha se o município tem condições de fazer festa sem prejudicar a saúde segurança educação que faça porque as pessoas não podem só também passar o ano todo em trabalho também tem que se divertir né agora eu realmente achei exagero por exemplo Jardim Juninho naquela quantidade de tinha noite eu participei de algumas noites tinha noite que não tem quase ninguém na rua é você então você também chegou a essa conclusão de que tem que tem que reduzir esses dias é eu poderia até fazer 10 dias e trazer atrações todos os dias que dessem público porque por exemplo Luan veio no dia de semana e foi lotado então tudo passa pela grande atração não é mas quando no dia que você faz que tem pouca gente custou pouco por exemplo o carnaval foram 14 dias mas teve dias que custou 500 reais foi o dia que eu fiz por exemplo no Catururé faz parte dos 14 dias mas ele não custou 10 mil reais ele custou 500 reais então essa essa é uma jogada de marketing que se reverte em favor da grandiosidade da festa ou seja 14 dias de carnaval o último dia por exemplo que foi o custo que teve nenhum porque o Mocotó quem fez foi atrás que era o Mocotó da ressaca foi ele que fez bancou do bolso dele e apenas a orquestra puxou o pessoal de manhã e faz parte dos 14 dias eu estou feliz porque Jardim do Cidadão os políticos estão muito bondosos bolso realmente muito aberto agora se é bom analisar por exemplo nós vivemos um momento difícil do nosso país e pode se analisar será que 5 dias de festa não é o suficiente por quê? porque não é só a questão da diversão não quem vem do cachorro quente ganha quem vem do espetinho ganha movimenta a economia movimenta a economia agora a questão é a gente saber o povo tem dinheiro o dinheiro vai circular em 3 dias em 5 ou em 10 dias tem que se avaliar isso também porque às vezes as pessoas escolhem de 5 dias 2 dias para sair mas nós temos aqui muita gente aqui nos ouvindo e nos assistindo inclusive tem muitas perguntas aqui as pessoas fiquem tranquilos que as perguntas eram feitas no decorrer do programa mas você deixou aqui bem claro que vai reduzir alguns eventos os dias de alguns eventos festivos quais eventos e quantos dias vocês pensam em reduzir o carnaval eu estou pensando em fazer 6 dias começar na quinta-feira estou pensando estou projetando ainda e o São João eu ainda não pensei mas um final de semana vamos fazer com certeza não defini ainda mas vamos fazer ao invés de 14 dias no caso 6 dias no carnaval sim agora se eu quiser anunciar 20 dias eu anuncio se eu quiser anunciar 20 dias eu só simplesmente eu pego e coloco os blocos que tem o campeonato de blocos que começa agora e que vai até o carnaval só é botar aquilo ali no calendário como sendo parte do carnaval quando eu digo jogada de marketing aí só quem entende de marketing vai entender porque 14 dias de carnaval soa mais positivamente do que 6 dias de carnaval aí as pessoas tem que entender que existe marketing por trás das coisas mas concluindo a questão das festas tivemos um encontro de bandas agora na festa que foi motivo mais de muitos muitos elogios filarmônicas foram 3 dias na homenagem que se fez a Jaime Brito o maestro Jaime Brito e que foi motivo de muita muito elogio as pessoas ficavam as pessoas de idade elogiando ou seja uma coisa que fizemos praticamente sem custo para o município tá certo festa de setembro já falei do apoio o apoio que demos agora para a realização da feira de agronegócio de Jardim do Ciridó que foi assim uma feira fantástica muito elogiada que o ano que vem a gente vai apenas ver a questão da data porque a gente a gente de qualquer forma vamos dizer assim coincidiu com a festa da paróquia da Nossa Senhora da Conceição e dividiu um pouco o público mas a gente tem os números aí que todos os bovinos foram comercializados todos os marcos todos os bovinos que vieram para Jardim do Ciridó foram comercializados o banco do Nordeste financiou mais de 400 mil 60% de caprino e ovinho também comercializados o leilão foram vários lotes vendidos praticamente todos se não todos todos os lotes foram vendidos também então Marcos foi também um apoio extremo da Prefeitura Municipal expressivo da Prefeitura Municipal com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Norte e uma realização da APOC que nos pediu apoio e a gente não se negou a isso então vamos lá recuperação de todas as estradas vicinais do município com recursos próprios com recursos próprios com ampliação ainda de algumas estradas hoje você anda no município Jardim do Ciridó na zona rural você só vê elogios por parte das pessoas que usam aquelas estradas conquista de emendas que está já assinado o convênio com o governo do estado do deputado Vivaldo Costa e de Ezequiel uma de 200 mil outra de 80 mil para pavimentação de ruas em Jardim do Ciridó nós tivemos as licitações já vão ser lançadas tivemos uma emenda de 250 mil reais de Zé Agripino para a saúde né são destinadas para os postos de saúde já está na conta vão ser comprados equipamentos e para esses postos de saúde como tablets computadores ou seja todo destinado para esses postos de saúde o dinheiro é carimbado mas já está na conta uma conquista nossa tivemos uma emenda de Rogério Marinho para a construção de três passagens molhadas que é uma reivindicação de anos de décadas dos moradores e que nós conseguimos assinar inclusive a semana passada foi essa semana essa semana né tive eh assinando o contrato com a Caixa Econômica Federal ou seja não é mais aquela será que a emenda vem ou não já está assinado vamos construir duas passagens molhadas para o povoado com o Raios Novos e uma no Riacho do Meio lá na famosa Tam Marineira hoje as pessoas podem até pensar mas essas são de importância essas passagens molhadas nós estamos há seis anos sem chuva agora num ano bom de inverno que vai vir se Deus quiser aí sim vocês vão saber da importância inclusive ontem tinha pessoa do povoado com o Raios Novos me agradecendo imensamente porque era um sonho de décadas daquele pessoal com relação a essas emendas tá certo então tivemos a emenda do deputado Rogério Marinho como falei para a construção para a construção dessas emendas dessas passagens molhadas eh e temos a emenda eh pra cidade inteligente e humana que foi inclusive empenhada esse ano porque a gente estava com medo de não ser empenhada e perder a emenda mas foi empenhada quem vai executar a obra é o ministério da ciência e tecnologia o que vai ser bom para o município portanto essa emenda também é realidade cidade inteligente também é uma realidade se Deus quiser vamos colocar inicialmente o cinturão de fibra ótica e aí já tivemos essa semana uma reunião com a CDL com a polícia militar e com a polícia civil pra em parceria montarmos câmaras de monitoramento onde a prefeitura será parceira da CDL e pra que a gente possa ter que é o meu sonho monitorar a cidade pra levar mais seguranças segurança pras pessoas medida de contenção contenção de gastos sem prejudicar os serviços a gente pode dar o exemplo aqui da quantidade de bolsistas que a gente deu oportunidade bolsistas de faculdades bolsistas também eh do 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 Instituto Federal que estão tendo oportunidade de trabalhar eh fazendo seus estágios e bom pra eles e bom pra o município também incentivo e apoio a banda Euterpe Jardinense né que a gente tem incentivado ao máximo aquela banda e vamos incentivar muito mais a partir do do dos próximos meses se Deus quiser vamos aqui adquirir novo fardamento pra banda Euterpe Jardinense eh ampliação da escola do sítio brabo né que era um sonho daquela comunidade e nós conseguimos ampliar e aqui vai os parabéns pra o pra o secretário Joaquim Alberto a retomada e é eu me lembrei aqui a a obra mais importante né da 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 nossa gestão né um dos pontos que eu disse a você o terceiro foram as festas então citam entre eh a a a minha atividade em dois mil e dezessete a retomada das obras que estavam paradas porque não é todo gestor que assume um 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 governo e vai se preocupar com as obras dos outros ao contrário de Amazã que foi atrás e aí a prefeitura o prédio da prefeitura está pronto está pronto em breve será entregue a a o município de Jardim do Ciridó quando é que você pensa inaugurar o prédio e foi uma luta nossa foi uma luta nossa nos próximos dias nós temos apenas pendências com relação a empresa né com relação a a a repasses né mas que entre medições né pendências assim que estão sendo solucionadas e que em breve a gente vai sanar isso aí pra que a gente possa eh entregar o prédio da prefeitura municipal aí no caso quando você concluir a prefeitura vai deixar de funcionar no Conceição Palácio Hotel e vai pra o prédio onde sempre funcionou onde sempre funcionou grande parte né nós vamos ver o que vai dar pra eh o que vai caber lá no 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 prédio de multiuso porque a primeira sala embaixo inclusive vai ser um memorial da cidade já que é um centro cultural de multiuso então nós já estamos providenciando o histórico com fotos pra que a gente possa disponibilizar aquela área mas o prédio é muito amplo tem muitas salas nós estamos fazendo já esse esse fluxograma de né de espaço e tudo mais pra que a gente possa eh eh adequar pra que possa caber o máximo de secretarias e aí e aí Conceição Palácio Hotel vai voltar a seu hotel? Não sei aí a gente vai ver em discussão com a sociedade o que faremos daquele prédio porque ele pertence ao município de Jardim do Ciridó eh onde eu estava aqui emenda emenda de Rogério medida de contenção incentiva a banda ampliação da escola do Brabio retomada da obra da prefeitura eh a praça doutor José Augusto que nós já conseguimos a outra parte do dinheiro porque a a segunda etapa eh duzentos e poucos mil reais só tinha metade na conta nós já conseguimos a outra parte já está na pronta a praça já está na conta a praça já está praticamente pronta estamos dependendo apenas da ligação da energia pra os box e pra própria praça para que seja plantar a grama seja plantada mas já está encomendada segundo o construtor e e já é só o que falta então nos próximos dias se Deus quiser entregaremos também a praça eh doutor José Augusto a comunidade a a sociedade Jardim do Ciridó eu me recordo que eu até fiz uma crítica a a a a por exemplo a ideia de colocar grama lá na prefeitura eu quase que apanhava nas redes sociais muita repercussão aquela coisa toda mas por exemplo eu não consegui entender é até bom que você explique como é que numa época de crise hídrica a a a o município é investe em gramas em gramados nos seus prédios públicos pra irrigar aquele gramado em si tem um projeto de de reuso como é que é isso ainda ontem eu eu questionava isso com com Ives que é o construtor e tá aqui até a mensagem aqui porque são mais ou menos quatrocentos metros de de grama na praça de Jardim do Ciridó veja bem eu já peguei o projeto pronto Marcos se fosse o projeto quando eu fosse gestor quando ele foi criado se eu já fosse gestor eu não tinha aceitado não teria aceitado a grama nem pelo fato só da água porque a água já tem opções pra reuso e etc é também pela pela mão de obra pela manutenção que isso vai gerar pra o município agora eu peguei o projeto já pronto você não podia mudar então poderia poderia mas você sabe como é política e eu dizer que eu deixei a praça mais feia do que o projeto original que aquele projeto original era mais bonito realmente é bonito não vou negar que a grama é uma coisa bonita mas realmente tem um custo mas isso aí ele pode se pagar na medida que você tem sete seis boxes você tem três bombonieres e você tem três boxes esses boxes não vão ser de graça a pessoa que for explorar eles vão ter que pagar então já estou pensando que esse dinheiro será revertido pra manutenção da praça quanto a água nesse momento nós temos a opção de um poço que foi furado lá no Ibama foi perfurado no Ibama e que tem bastante água e que será essa água será usada neste momento para a irrigação da grama da praça com relação a grama da prefeitura eu até disse eu vi lá sua postagem eu até disse que tinha a ideia de usar a água do ar-condicionado que são vários e que podem perfeitamente dar pra aguar aquela grama então com relação a isso aí está explicado portanto a retomada a creche a creche modelo nós estamos também concluindo concluindo porque nós pegamos nós pegamos faltando muita coisa e aí você pode perguntar você pode dizer a culpa é do construtor absolutamente não quando eu peguei em janeiro ele estava esperando contrapartida pra finalizar ou seja faz a medição recebe a outra parte fez a medição precisa receber pra dar andamento primeira medida em janeiro foi viabilizar essa contrapartida e aí foi retomado o serviço da creche está praticamente pronto depois conseguimos outra medição pra que o governo federal repassasse ainda a outra parte que faltava já está já está repassada então daqui alguns dias nós teremos se Deus quiser a conclusão do projeto da creche o que tem sido um problema em várias prefeituras Hudson que o diga aqui em Santana muitos gestores tiveram que ir pra Brasília pra poder não ter que devolver todo o dinheiro porque se não concluir Marcos no tempo que está determinado a obra da creche você tem que devolver mais de um milhão de reais e aí como é que vai ficar o município vai ficar impedido de receber repasse da União nós estamos concluindo o PSF ali próximo a doutor Rui Maris que é o do grupo de Dona Maria Odete tá certo com contrapartida do município só de contrapartida este ano Marcos o município pagou cento e vinte e seis mil reais cento e vinte e seis mil reais de contrapartida destas obras que estavam inacabadas e outras que a gente teve a iniciativa de começar como foi o caso de pavimentações ali próximo a Zé Diniz que estavam lá paradas e eu fui lá e retomei e conseguimos pavimentar com contrapartida do município de Jardim do Ciridó você tá entendendo então são várias contrapartidas pra o centro cultural né da prefeitura dezesseis mil quase dezessete mil pra o CREAS o CREAS foi inaugurado mas não tava concluído repassamos a contrapartida de cinco mil seiscentos e doze reais contrapartida pra o antigo Jardim de Infância que é o colégio que a gente falou agora Dona Maria Odete não é isso cinquenta e três mil duzentos e quarenta e um reais isso é recursos próprios do município tá aqui tá aqui isso é público quem quiser pode ver a reeducação readequação dos PSF realização do PEMAC antigo de Jardim de Infância aqui tem mais outra coisa que vinte e seis mil reais é tanta coisa contrapartida da praça cinco mil contrapartida da CREAS Budeiro dezoito mil e sim janeiro contrapartida da pavimentação aqui outro valor portanto o total de cento vinte e cinco mil novecentos e noventa e oito praticamente vinte e seis mil reais só de contrapartidas né e aí vamos continuar aqui tem o tempo ainda né tranquilo vai explicar porque depois vem outros assuntos aí mais polêmicos viu tem muita coisa pra você responder aqui ainda recuperação da delegacia da polícia civil que estava abandonada o pessoal não estava atendendo lá e nós estamos fazendo graças a Deus grande funcionamento das equipes estratégia da família que quando eu assumi só tinha dois médicos os dois cubanos nós contratamos médicos e até hoje as equipes são cem por cento dormírio que é da saúde sabe são cem por cento completas desde o enfermeiro ao médico ao agente de saúde ao dentista ou seja completa redonda são cinco equipes a merenda escolar de qualidade durante todo o ano letivo e aí nós temos aqui o número aqui o valor né da merenda escolar merenda escolar com recursos próprios aqui olha aqui cento e oito mil reais o município investiu do dinheiro do município pra que pudesse estão aqui os números isso são coisas que as pessoas não veem as pessoas não sabem mas que são aqui que é a realidade recuperação pra merenda escolar eu erradiquei o pau de arara Jardim do Ciridó nós damos hoje transporte de qualidade pra os alunos da zona rural e aí nós temos também valores aqui que se passa pra 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 o transporte escolar também que o município entra com recursos tá tudo aqui se for o caso a gente pode é pode enumerar aqui pra vocês nós tivemos a semana do mais negócio em Sebrae quem não lembra em junho que foi fantástica uma semana fantástica onde as pessoas puderam é participar daquele evento que foi motivo de muito elogios pra o município de Jardim do Ciridó cursos profissionalizantes que fizemos agora recentemente do Senai e que foi inclusive motivo de representação da oposição querendo barrar querendo querendo que a gente não fizer prejudicar o município de Jardim do Ciridó foi motivo de representação mas que foi arquivado tá aqui a relação das denúncias que foram arquivadas porque foram sem fundamento ô Amazã então mostra-se que o radicalismo em Jardim continua forte você não viu nada ainda você vai ver daqui a pouco quando eu virar aqui o disco tá complicado você vai ver o disco quando eu virar o disco aqui aí a aquisição de algumas coisas uma grade pra ar a terra você pode até dizer mas tem significa o que? muito muito porque quando começar a chover nós já temos a grade nós não vamos precisar tá pirindo emprestado nós não vamos precisar tá licitando e nem pagando pra cortar as terras então compramos a grade compramos um compactador pra o calçamento que não tinha hoje em dia ninguém quer mais ninguém quer mais bater calçamento com sepo não é com aquele compactador lá nós compramos um o município hoje tem compramos também duas duas aquelas roçadeiras que as que tinha no município quebrava uma ajeitava uma quebrava outra então compramos duas mandamos fabricar andames que não tinha no município Jardim do Cidó pra que as pessoas possam trabalhar os profissionais possam trabalhar fardamento e os equipamentos de segurança pra os eletricistas estão aí em dia que compramos também outros fardamentos pra outros profissionais também compramos adquirimos agora 19 caixas d'água 19 2015 até você postou no seu bloco quem é o pai da criança porque a gente conseguiu 10 caixas d'água com a Caerne que veio pra Jardim do Cidó e um carro pipa esse ano infelizmente a Caerne me prometeu mais 10 caixas d'água e não chegou não chegaram essas caixas mas segundo eles tá chegando esses dias aí e eu pra não deixar a sociedade a comunidade Jardim do Cidó sem as caixas d'água compramos 19 sabe quanto foi? 26.581 reais 26.581 reais 19 caixas d'água que estão instaladas hoje tem mais de 30 caixas d'água instaladas em Jardim do Cidó enfim aqui são deixa eu ver se tem mais aqui assistência social foi muita coisa que a gente conseguiu inclusive a prestação de contas de 2015 que ficou em aberto e gerou prejuízo pra um município de mais de 30 mil reais entendeu? que não foi finalizada a prestação de contas fizemos agora ou seja administrar não é só trabalhar no que está sendo visto mas esse tipo de coisa que se não for feito prejudica o município então são essas e outras tem muita mais coisa aqui mas vamos mais pra frente vamos agora abrir aí pra responder perguntas quer tomar uma aguinha? tô tomando já sei que é três copos aqui nós tínhamos aqui muitas perguntas aqui e eu só só pra deixar bem claro aqui que nós iremos fazer as perguntas que estiverem dentro da da administração perguntas com piadinhas com radicalismo com com desrespeito nós não iremos fazer porque pra quem acompanha aqui o nosso trabalho sabe que a gente não faz isso com ninguém e não seria com a Amazã a primeira pessoa que a gente ia fazer então as perguntas que foram feitas dentro da administração da política em si com certeza nós iremos fazer pra porque esse esse essa explicação pra que depois alguém não venha acusar a gente que não fez pergunta tal aquela coisa toda a Simone Cirne ela pergunta o seguinte pra realizar um concurso público tem os trâmites de primeiramente aprovar as vagas na Câmara para assim fazer a licitação das bancas já como nem bem a Câmara foi aprovado já como nem bem na Câmara foi aprovado o número de vagas será que dá tempo de realizar o concurso no tempo previsto do TAC gostaria de saber porque as vagas ainda não foram aprovadas na Câmara de Vereadores acredito ela diz que não dará tempo devido aos trâmites que ainda terá com as licitações das empresas veja bem essa é uma questão polêmica porque primeiro o município nem poderia nem pode fazer concurso né mas como ela bem citou aí existe um TAC nós queremos ao máximo ao máximo reduzir o nosso limite prudencial logo nós não podemos fazer um concurso um concurso à torta e à direita sem antes esgotar todas as possibilidades de remanejamento de funcionários da própria gestão para que a gente consiga se adequar ao limite prudencial veja bem já que ela falou da Câmara Municipal com exceção dos quatro vereadores que estão aqui os outros que estão lá tem o presidente que todo mundo sabe e os outros quatro que só faz balançar a cabeça para ele essa é que é a verdade isso parece que não tem vontade própria porque eu tenho áudio aqui de uma sessão em que o presidente da Câmara chantageando o poder executivo querendo que o poder executivo repasse mais dinheiro para ele para a Câmara Municipal quando a Câmara tem em caixa segundo os vereadores setenta mil reais que não tem nem com o que gastar eles querem quanto é que o município passa hoje para a Câmara? quanto é que o município passa para a Câmara de doa décimo? oitenta e seis mil e alguns quebrados isso por mês por mês é suficiente na sua opinião para manter a Câmara? está na lei orçamentária que eles fizeram a lei orçamentária diz que aquele dinheiro ali é o que precisa então além disso aí a gente passou a repatriação porque eu quis passar era uma opção minha repassar ou não e eu para manter um bom relacionamento repassamos o correspondente a repatriação do ano passado repassamos no início do ano aí o que é que eu recebi? pancada e agressões dezenove representações no Ministério Público aqui dezenove e se não são as dezenove arquivadas mas tem pelo menos dezesseis arquivadas e o presidente da Câmara quer que aumenta agora para quanto esse repasse? não aí eles eles maliciosamente quando a lei federal diz que o município não pode passar mais de sete por cento ou seja você tem que passar até sete o ano passado ao fechar das luzes do ano passado eles tiraram da lei do município um de tia dizendo até sete eles tiraram o até aí deixaram sete por cento mas tiraram com aprovação de todos tiraram esses aqui não eram vereadores nenhum desses quando você fala tiraram no caso a Câmara aprovou essa mudança por quê? porque aprovou aí fica a pergunta não é bem mudança é realmente uma mudança mas que não pode se sobressair no meu entendimento de técnico a lei federal quando eles fizeram o orçamento dizendo que o dinheiro que estamos repassando é o dinheiro que eles precisam então não fui eu que disse eles disseram e por isso que eu disse que não repassava o dinheiro fui chantageado até agora estou sendo está aqui o áudio do presidente dizendo que não botou em votação ainda esperando que eu repasse o dinheiro porque se eu não repassar o dinheiro vai botar e vai ser reprovado tudo o município vai ser prejudicado está aqui o áudio ele disse se quiser eu posso botar aqui isso é um denúncio que você faz inclusive muito grave porque o presidente da câmara está dizendo que não vai colocar um projeto de votação enquanto você não aumentar o repasso para a câmara exatamente aqui no áudio ele não diz isso mas nas entrelinhas é isso que está sendo negociado que ele queria negociar comigo inclusive pedindo reunião e eu disse que já tinha conversado já tinha dito o que eu tinha que dizer não ia repassar o dinheiro a menos que a justiça determinasse e aí ele entrou na justiça pedindo eliminar a juíza negou eliminar agora vamos julgar o mérito da questão se a justiça julgar o mérito e o município tiver que repassar eu repasso mas repara aqui para não dizer que eu estou mentindo só porque ele levantou eu não botei votação ainda vai ser tudo vai ser tudo você daqui então eu estou querendo ver se tem um entendimento porque senão vai ser tudo rejeitado olha ver se tem um entendimento o entendimento é o repasso do dinheiro porque senão vai ser tudo rejeitado então fica difícil né fica difícil você administrar você ser responsável por um poder executivo onde você quer seguir o exemplo talvez do congresso nacional que tem que repassar dinheiro para fulano para ciclante para poder aprovar os projetos de interesse da sociedade então meus amigos está aqui a relação de projetos não é só do concurso não está aqui tem lá aqui seis projetos na câmara para serem aprovados projeto que dispõe do plano plurianual plurianual que se eles não votarem né vai ser improbidade para eles ou então não entra de recesso enquanto não votar projeto de lei que dispõe da lei orçamentária anual como já falei da loa também projeto que autoriza o executivo ampliar o cemitério que hoje a gente não tem mais espaço no cemitério ou seja está lá desde de outubro não bota em votação e esses projetos estão engavitados? está lá com eles ele não bota em votação porque estava esperando eu repassar o dinheiro e disse aqui como vocês ouviram estou esperando o consenso porque se não houver vão ser tudo reprovados ou seja vai botar em votação e como tem quatro vereadores e com ele cinco a maioria vence então ele vota contra e repito os outros só faz balançar a cabeça para ele nenhum daqueles teve vontade própria só faz o que ele manda é o que ele está dizendo aí vai ser reprovado então ele já já domina tudo né? votando ao concurso vai fazer ou não vai? deixa eu concluir temos o código tributário do município que está caduco inclusive o município perdendo aí o ISS está certo? dos cartões que são quando a despesa é feita no município deveria vir o recurso para cá não está não está vindo ainda porque tem que aprovar o código tributário do município tem as outras leis aqui com relação ao concurso ou seja são seis seis projetos de leis que estão lá e que o presidente repito o presidente disse aqui como vocês ouviram que não colocou em votação esperando o repasse do dinheiro como eu não repassei vai ser tudo tudo reprovado segundo ele está certo? com relação ao concurso no projeto num dos projetos que estão lá trata exatamente dessa questão de de remanejamento de cargos nós queríamos instiguir um determinado cargo para que a gente pudesse não fazer concurso para outro determinado cargo perfeitamente possível ele já rejeitou de cara ele está lá a gente teve que retirar e colocar aqui já outra modalidade extinguir os cargos que estão em vacância ou seja nós temos noventa oitenta quase noventa cargos de ASG em jardim e só tem sessenta e poucos nativos esses cargos estão em vacância então nós queremos extinguir isso aí está tudo aqui do projeto mas como disse a vontade própria dos vereadores da oposição não existe quem manda lá é o presidente e aí fica aí para a sociedade entender o que está acontecendo porque é que o executivo está travado não está avançando mais é exatamente por esta por esta esta questão de pessoas que dependem da política para viver por falar nisso eu quero aproveitar aqui que tem inclusive essa semana um vídeo rolando aí de um compromisso meu de campanha não executado não cumprido até agora eu quero dizer a essas pessoas que usam desse expediente que eles podem pesquisar mais coisas que eu me comprometi em fazer pesquisem mais e vão arquivando porque que elas queiram ou não eu serei gestor até 2020 nós estamos em 2017 e quando chegar em 2019 pode ser que eles não tenham mais o que mostrar faltando eu fazer porque eu disse no comício que faria as passagens molhadas do povoado com o Raios Novos que arrumasse dinheiro fora ou não porque se eu não conseguisse eu faria do meu bolso graças a Deus consegui já está o contrato feito na caixa aquele vídeo do canal eu tenho ainda três anos e alguns dias de gestão se eu não consegui o recurso federal como estive no ministério fui recebido pelo ministro do turismo como todo mundo viu fui recebido por ele o projeto está lá para ser aprovado se não for eu farei do meu bolso o canal eu não entrego a prefeitura com ele sem estar pavimentado já estou trocando as manilhas por cano de PVC como vocês viram em parte do canal vou trocar o resto posso não fazer o projeto que eu queria com o recurso federal mas a pavimentação dele a revitalização dos banheiros eu farei ou com o dinheiro federal ou com o dinheiro do meu bolso e aí pode acreditar no que eu estou dizendo assim como foi o caso das passagens molhadas que vão ser executadas se Deus quiser então vocês adversários podem divulgar podem divulgar porque em 2019 talvez vocês não tenham mais o que divulgar 11 horas 36 minutos nós temos aqui muitas perguntas e a Amazon vai responder todas elas mas nós vamos para o intervalo comercial não sai daí não desliga o rádio permanece aí no computador muita gente aqui o meu amigo debate aqui na rede social está pegando fogo aqui é eleitor contra eleitor é bacural contra bicudo é o negócio aqui está pegando fogo aqui nas redes sociais daqui a pouco a gente volta com mais informações cerâmica são francisco pediátrico com o médico e o que você está pegando o médico e por favor e o que você está pegando o médico e o médico é o médico e o médico é o médico do médico três quatro sete um vinte e nove trinta e um. WhatsApp oito quatro nove 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 dois cinco dezessete oitenta e sete. Facebook Grupo Econ Nordeste. Grupo Econ. Breve com raio X e mamografia. Na Panificadora São José um e dois você encontra a melhor massa da cidade. São pães, bolachas, biscoitos, doces, salgados, sopas e várias outras delícias. A Panificadora São José um e dois dispõem para você de café da manhã completo a partir das seis horas da manhã e temos ainda jantar e o tradicional pãozinho francês. Panificadora São José, a panificadora que vende mais barato em Parelhas. Panificadora São José um, localizado na rua Manuel Noberto, no centro. Panificadora São José dois, localizada na rua Custódio Pereira da Silva, bairro Maria Terceira. Telefones três quatro sete um vinte e cinco quinze ou nove nove oito quatro meia nove cinco sete três. Organização Zé Calazãs e toca. Lembrando que a Panificadora São José está com a promoção excelente, salgados por apenas um real e ainda a Panificadora São José do canal estará abrindo também aos domingos Réveillon dois mil e dezoito. É no Beleza Parque em Parelhas. O evento que já virou tradição. O maior Réveillon de todos os tempos com Parcélio e Paulinho. Parcélio e Paulinho. Parcélio e Paulinho. Parcélio e Paulinho. E orquestra destilos. E mais, banda de clássicos. Agora eu sei, 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 agora eu sei. Banda de clássicos. No Réveillon do Veneza Parque. Você, seus amigos e toda a sua família. No melhor Réveillon. Fife. Mesa de frutas, champanhe, taças personalizadas, mega telão de LED, show pirotécnico e serviço de bar completo. Tudo isso no melhor Réveillon de sua vida. No Veneza Parque em Parelhas. Informações e reservas de mesas. Oito quatro três quatro sete um trinta e dois oitenta e oito ou nove nove oito zero nove oito nove nove zero oito e nove 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 oito nove treze oitenta e nove. Réveillon dois mil e dezoito. É no Veneza Parque em Parelhas. Voltamos a apresentar mesa redonda. Estamos de volta com o nosso mesa redonda hoje recebendo o prefeito Amazã de Jardim Seridó como também os vereadores eh que faz a situação né? Da daquele município jardinense. Nós combinamos aqui com Amazã de de trazer aqui as perguntas dos nossos internautas e ele ser mais objetivo na resposta até pra que eh todas as perguntas sejam contempladas né? Vamos começar aqui então eh o José Tildo Azevedo pergunta cadê os médicos do hospital que você prometeu? Onde é que são esses médicos? Eu sou gestor até dois mil e vinte José Tildo que você queira ou não eu tô em onze meses tá certo? Então espere. Então vai aparecer então. Espere. Ah Adriana Medeiros ampliação do projeto de reforma do PSF dois. Da praça do Bela Vista? Ele não explicou aqui. O o dois já está o porque o do Bela Vista inclusive. Ela quis lembrar você certamente então né? Não esse aí que ela tá falando se é o PSF dois tá sendo reformado inclusive eu dei o valor aqui da contrapartida eu falei há pouco tempo aqui do valor da contrapartida dele. PS aqui contrapartida do PSF dois Jardim de Infância cinquenta e três mil duzentos e quarenta e um de contrapartida tá quase pronto. Edelina Azevedo pedimos olhar pelo bairro Novo Horizonte a grande maioria das ruas não são calçadas algumas ruas não tem saneamento básico no mais parabenizamos pelas realizações e desejamos êxito nas próximas. Tem aqui Adriano Alves e a pavimentação e o saneamento do conjunto Anacunha existe a possibilidade de ser feito nessa gestão? O conjunto Anacunha já foi contemplado esse ano com a retirada dos dejetos que estava do lado de cima e que era uma reivindicação deles né? E que sofria muito com aquilo ali. Graças a Deus nós conseguimos não contemplar só o Anacunha mas todo aquele lado ali até o bairro da comissão. É o primeiro ano de gestão e podem ter certeza que até dois mil e vinte se Deus quiser vocês vão ser contemplados também com pavimentação. Edmar Filgueira por que é tão difícil manter os banheiros do canal limpo e organizado? O que é que falta? Haja vista que há muitos anos nós estamos batendo nessa tecla e até agora sem nenhuma solução. Pessoal Edmar é pessoal assim mão de obra que o município como você sabe está dentro do limite prudencial o limite está estourado e a gente gostaria de contratar muita gente pra trabalhar acontece que falta justamente essa condição e é por isso que a gente tem que readequar fazer algumas remanejamento de funcionários e esse projeto está na Câmara como falei pra que a gente possa fazer um cronograma de pessoas pra trabalharem inclusive contemplar o meio do canal apesar apesar de eu ter recomendação do Ministério Público que isso aí não é obrigação do município porque quem é que ganha dinheiro no canal com todo respeito não são os comerciantes? Quem ganha? Então quem era pra manter esses banheiros eram os próprios comerciantes mas pra eu não sei se Edmar participou da reunião que foi feita semana com os secretários meus e com vocês aí comerciantes com a grande maioria deles e se combinou que eles vão vão bancar três dias por semana a noite o funcionário para limpar o banheiro. O município limpa durante o dia porque tem funcionário disponível à noite a gente não tem não tem funcionário disponível pra ir à noite se for é é hora extra e é e vai e a gente tá impedido de colocar hora extra justamente por causa do limite prudencial a a não ser com exceções né com exceções extremas como é o caso de de motorista precisa enfim de alguns serviços que não é o caso desse aí porque repito não custa nada os os comerciantes que ganham dinheiro no canal colaborarem pra que no fim de semana à noite uma pessoa limpe os banheiros então é isso aí tem mais pergunta aqui chegando é pituca silva é pergunta sobre a fábrica da míoche jardim precisa de empregos e não de festas bom todo mundo viu a gente criou a lei de incentivo a míoche foi procurado o pessoal veio aqui agora começou um treinamento de forma errada que eu também não vou entrar no mérito aqui da questão mas a primeira coisa que houve foi que botaram o homem na justiça meter ele na justiça quando começou a treinar o pessoal a pessoa que tava treinando talvez ele tenha escolhido errado eu não sei e aí ele deu um freio deu um freio mas tava tudo certo pra míoche vir pra jardim e no que depender de mim ela virá porque a lei de incentivo já está não só pra míoche mas pra qualquer empresa que queira se instalar em jardim do ciridó tem hoje aprovado é um projeto de lei que eu mandei pra que se possa dar incentivo às empresas que queiram se instalar em jardim do ciridó então qualquer uma será muito bem-vinda e a míoche não vem mais então aí eu como eu disse a você ele está deu um stand by e tá talvez esperando resolver essas questões que estão na justiça tem algum incentivo do governo do estado o governo do estado o governo robson farias realmente eh tá chegando com benefícios pra jardim do ciridó ou tá deixando a desejar e tem uma pergunta em cima disso que o ouvinte pergunta aqui cadê a doutora aparelha jardim eh que foi prometida pelo seu governador seu aliado robson faria vamos lá eu começo por onde pelo que ele tá trazendo pela doutora a doutora que é o que mais precisa a doutora ainda ontem eu cobrava de 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 Marcelo Toscano o bendito orçamento infelizmente ele me disse que tinha e não tinha não tava pronta ainda mas que essa semana entregava o orçamento pra poder eu ir no naqueles no governo cidadão que é que onde tem o dinheiro RN sustentável que é onde tem dinheiro do Banco Mundial pra que a gente possa viabilizar o recurso porque não basta o projeto tem que ter o recurso e a gente sabe como é que está a dificuldade de recurso então a doutora o que dependia de mim eu já fiz o que dependia eh do executivo foi feito que foi o compromisso de de bancar o projeto da da topografia que foi feito e entregue a KN agora há o compromisso de trazer a doutora há do governo do governo do estado mas ainda não chegou mas há o compromisso dele sim e o que é que ele tem trazido nós sabemos que que trouxe vários benefícios pra zona rural um milhão de reais através do RN sustentável que já está os projetos aí em execução temos pra chegar eh mais um projeto de barragens submersas que foi aqui inclusive em Parelhas foi lançado aqui ele veio pra cá Parelhas e Carnaúbas vai vir pra Jardim além do projeto das barragens o projeto com palmas serão cinco projetos contemplados em Jardim do Ciridó e isso aí o secretário já me garantiu que virá tivemos o apoio financeiro agora o apoio eh estrutural para a feira de agronegócio que foi o governo que que esteve aqui lembram daquela semana da daquela caravana eh ecológica que teve em Jardim do Ciridó também foi investimento do governo do estado eh em Jardim do Ciridó os cheques que o governo trouxe que foi na primeira na primeira vez que ele que ele que ele colocou foram quase quinhentos mil se não mais de quinhentos em torno de quinhentos mil reais pra o micro de Jardim do Ciridó e recentemente teve a segunda etapa que foi entregue lá na cidade de Cruzenta que o governo trouxe pra Jardim do Ciridó então são alguns dos benefícios e o o o mais importante de todos que está aí sendo executado que é a a prefeitura municipal onde o governo o governo agora colocou o restante que faltava de duzentos e noventa mil reais aí o o o o cidadão aí o adversário foi dizer que está que eh ele mandou porque a justiça obrigou não senhor estava na justiça sim entrou com o governo Rosalba na justiça o o meu antecessor a justiça deu ganho de causa e estava lá sem executar desde o ano passado porque foi que a gestão passada não foi executar não estava lá não foi eu fui atrás e desde janeiro que eu trabalho nisso aí inclusive eu tive até que eh mobilizar a assembleia legislativa do estado pra que votasse pra que alterasse lá o orçamento da fundação de cultura pra que pudesse o dinheiro ser pago e digo mais se fosse esperar pela ação judicial pra esse dinheiro sair podia esperar vinte anos aí em precatórios e eu consegui através da minha amizade com o governo que não precisasse de precatório o dinheiro tá na conta do município e a obra está noventa e nove por cento pronta finalizada. Abastecimento de jardim o que 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 como é que tá sendo feito? A a prefeitura que tá bancando tudo a o vocês viram que tinha aquele aquele programa vertente então o governador abandonou então não quis respeito a vamos concluir a a tivemos aquela questão vertente né do governo federal mas que venceu os contratos aí e tá suspenso por enquanto então o município hoje é quem está fazendo contratou um carro pipa pra o município e o outro do município vira vinte e quatro horas com custos pra o município porque a gente tem que botar funcionários pra rodar vinte e quatro horas a CAERN prometeu dez caixas não chegaram ainda mas graças a Deus reativou a água do Catururé foi os trabalhos da CAERN que veio lá os técnicos teve investimento também recuperaram a caixa d'água lá o depósito da água é enfim a bomba foi a parceria com a CAERN então respondida a pergunta olha eu quero aqui pedir desculpa porque nós temos aqui na nas nossas redes sociais nada mais nada menos o que quatrocentas e setenta e cinco perguntas então não é é humanamente impossível se a gente vai responder todas elas né? Pergunta mais polêmicas tem que passar o dia aqui é é o que eu vou ter que escolher aqui algumas de repente nós temos aqui nove minutos Francisco Alves pergunta é Amazã e a prefeitura acho que você já respondeu a prefeitura e a praça que o ex-prefeito deixou oitenta por cento terminado e nada ainda oitenta por cento? Segundo Francisco Alves e foi rapaz ele é engenheiro ele sabe até medição vai responder a pergunta dele? Diga a ele que duzentos e noventa reais mil reais que não tinha que é o mais importante está na conta porque se tinha cinquenta por cento pronto da prefeitura ou a empresa não tinha recebido tá certo amigo? Nem a contrapartida eles tinham pago foi o município foi o município na minha gestão que pagou. O que você pensa em fazer pela saúde de Jardim de Cerdão nesses próximos anos? Outra pergunta. Olha falando de saúde aqui é bom se dizer a a questão de medicamentos que as pessoas dizem que o município não repassa. Da farmácia básica foram sessenta e seis mil reais da farmácia básica que é aquela obrigatória e de outros medicamentos onde a gente repassa né do dinheiro do município foram cento e cinquenta e nove mil cento e seis reais de medicamentos nós tivemos eh pra o hospital doutor Rui Maris aqui o que nós repassamos repassa pra hospital doutor Rui Maris duzentos e quatorze mil e quinhentos só do convênio só do convênio que a gente repassa que foi reajustado o ano passado era um valor esse ano aumentou além além de outros funcionários que o município banca lá no hospital doutor Rui Maris tá certo? Deixa eu ver o que é mais repassa o hospital doutor Rui Maris que vem do 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 MAC foram trezentos e quatorze mil reais aí é o governo federal mas é o município que repassa cortopedia trinta e nove mil setecentos e quarenta e três reais só pra o hospital doutor Rui Maris afora outros investimentos e exames que estão sendo feitos ambulâncias que estão caindo os pedaços mais que a gente tem trabalhado e gasto e e e feito investimento pra recuperar nós inclusive anunciamos no início desse ano que ia comprar uma ambulância mas dado o número de ofertas que estão pra vir inclusive da assembleia do governo federal nós achamos por bem usar o dinheiro pra outras questões da saúde e esperar essas ambulâncias mas se dois mil e dezoito não chegar nós vamos adquirir ou colocar uma ambulância nova pra que preste um serviço melhor pra sociedade de Jardim Ceridó. Só pra ser aqui justo a Adriana Medeiros ela esclarece que eh quando ela se referiu a a ampliação do projeto de reforma do PSF dois não era uma pergunta e sim é uma obra que está sendo feita então só pra esclarecer né? Isso. Amazã você foi eleito pra governar Jardim Ceridó em dois mil e quatorze você colocou-se numa uma disposição pra disputar uma vaga na assembleia legislativa. Foi uma experiência que parece que você gostou né? Pelo menos aquele ano você gostou. dois mil e dezoito você vai repetir essa facinha mais uma vez ou não? Não, não, eu vou honrar o o mandato que a a população de Jardim do Ceridó me confiou. Vou honrar e vou aqui aproveitar pra dizer o que eu queria dizer que a diferença de Amazã pra os meus mais ferrenhos adversários em Jardim do Ceridó é que eu não dependo da política pra viver graças a Deus eu estou inclusive gastando do meu pra 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 o município de Jardim do Ceridó porque enquanto o o presidente não colocou em votação os projetos de interesse de Jardim do Ceridó ele colou em votação uma sei que ele inventou inclusive disse aqui que ia me caçar com uma sei colocou em votação a semana passada alegando que teve uma irregularidade na compra de lanches no valor de cinco mil e cinquenta reais é o lanche que ele quer eu paguei do meu bolso aqui oito mil oito mil e quatrocentos reais tá aqui pago dinheiro que já tava esse valor aqui já estava empenhado na prefeitura eu mandei tá e paguei do meu bolso as faixas aquela aquele pórtico aquelas faixas que vocês viam eu paguei do meu bolso tá aqui também dois mil e quatrocentos reais foi a Amazã que pagou do bolso a diferença de mim para os meus opositores é que eu tenho graças a Deus de quem viver estou na política para ajudar o meu povo enquanto eles me representam porque eu fiz o Jardim Junino eu dei o show de Luan e dei o show de Amazã dei o show pro carnaval de banda saia rodada que eu desafio qualquer um dos meus opositores dá um show a Jardim do Ciridó com artista é equiparado a um desses aí então graças a Deus eu repito tenho de que viver estou na política para ajudar o povo de Jardim do Ciridó enquanto o meu principal adversário infelizmente tem que sobreviver da política e ele diz pra todo mundo eu vivo disso pra todo mundo vir então se ele não se reeleger não sei de quem vai viver a diferença é essa durante muitos momentos aqui do programa você mandou recados para a oposição de forma sem citar nomes para o presidente da câmara e no júnio e no júnio a oposição é tiram o seu sono? Não não tira meu sono não. Me preocupa então? Me preocupa porque eu deixo de fazer para o município porque eles atrapalham enquanto eles perdem o tempo fazendo. Você acha que a oposição não faz o que deveria fazer que é fiscalizar o município? Fiscalizar sem coerência você me faz uma representação porque eu não botei os guardas no carnaval disse que eu não precisava comprar segurança é contratar segurança porque eu tinha a guarda municipal então não precisava contratar aí quando foi no São João me representou porque eu botei a guarda. E você acha qual o papel que você acha que deve ser então o vereador de oposição? É fazer com vamos dizer com coerência com justiça e não pegar seis projetos de interesse da sociedade de Jardim do Ciridó e dizer que só coloca em pauta se o município repassar mais dinheiro quando não precisa repassar porque a lei como eu já disse aqui a lei orçamentária está suficiente você está entendendo dizer que não 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 bote em votação e se botar vai vencer vai derrotar ou seja vai botar para derrotar e é provável que derrota porque não vai haver tempo para discussão como é que você vai discutir um plano tributário que eu passei eu passei o ano todo construindo com equipe técnica para fazer como é que vão discutir numa sessão então está prejudicando é isso aí então essa é a oposição que prejudica de pessoas que não tem é outro meio de sobreviver estão da política a todo custo querendo entrar no céu a força sejam responsáveis procurem coisas justas para me representar está aqui tudo arquivado pelo ministério público as representações que vocês fizeram inclusive queriam que eu devolvesse dinheiro no São João porque eu fiz show fora o ministério público também arquivou porque não tinha fundamento o único dia que eu não trabalhei foi na sexta-feira que eu fui tocar no Pernambuco em Alagoas mas no sábado eu trabalhei para compensar você está entendendo então é por aí vamos ouvir aqui os alguns vereadores que estão aqui nos estúdios né que sustentam aí a base de apoio do prefeito Amazã se Amazã criticou bastante os de oposição sobrar elogios aqui para já a situação não sei se isso é bom se é ruim porque fica a impressão de que por exemplo os vereadores de oposição eles não fazem nada e que já a situação fazem tudo né que é cara seja bem-vindo aqui ao nosso mesa redonda com a relação que você faz de tudo isso principalmente dessa relação tanto mutuada que existe hoje em Jardim do Ceridó da Câmara Municipal do Legislativo com Executivo bom dia bom dia Marcos aos ouvintes aqui da Rádio Rural aos internautas que nos acompanham através de Facebook Marcos essa situação esse clima Jardim do Ceridó ainda não desceu do palanque eu acredito que o presidente da Câmara disse que em alguns momentos uma discussão calorosa que vai reprovar os projetos que o executivo manda minha opinião é que só tá falando da boca pra fora eu não acredito que ele vai ter coragem de prejudicar a população por causa de picuinhas políticas isso é minha opinião e desde já eu quero agradecer aqui ao prefeito Amazã por atender vários requerimentos do nosso mandato e tem dois Amazã que já ficou marcado como esse ano de 2017 que a pavimentação da travessa Erivan e a o concerto ou a troca daquela rede de esgoto lá perto da Praça da Saudade era reivindicações de décadas da população de Jardim do Ceridó vinha cobrando vinha cobrando e não tinha solução e a administração de Amazã junto a um requerimento meu atendeu e trouxe benefício para a nossa cidade para os moradores daquele local desde já quero deixar um feliz natal e um próximo ano novo para todos os amigos de Jardim do Ceridó especial quem está nos ouvindo ok obrigado pelo seu participação tais vereador também quando você vê que algo está errado na gestão você fala ou ou aceita ou balança a cabeça você como representante do povo porque antes você ter essa aproximação com a Amazã acima de tudo você tem um compromisso com o povo certeza Jardim nós fomos colocados na para representar o povo naquela casa quando tem qualquer problema na administração nós temos a porta do gabinete aberta para conversar com o prefeito temos esse diálogo com o prefeito e todas as vezes 100% das reivindicações nossas foi atendida pelo prefeito em prol da população quando tem alguma coisa que eu não concordo eu ligo para ele falo com o secretário e atendido de imediato isso a gente não tem problema ok obrigado mas alguma pergunta já é tais seja bem vindo aqui ao nosso mesa redonda e aí qual a sua contribuição para o nosso debate bom dia bom dia Marcos bom dia Joelma bom dia os colegas vereadores seu prefeito é a todos os ouvintes de qualquer meio de comunicação é nós temos é o desejo de realmente contribuindo na medida do possível fato que nós refusemos em outras oportunidades com os fundos vereadores é temos um diálogo muito franco com todos os outros colegas vereadores nesse mandato infelizmente nós tivemos problemas de com alguns colegas vereadores que não entendem que não é preciso brigar para resolver coisas é eu tenho total acesso a todas a equipe da do município principalmente com seu prefeito municipal quando nós temos problemas é discutimos ela vão sugestões o prefeito tem um excelente comportamento em relação a isso porque ele costuma ouvir tudo que é colocado e as decisões são tomadas de acordo com a sua consciência e principalmente com o seu compromisso que foi para não vir a jardim se beneficiar como administrador mas sim para beneficiar a população coisa que também eu tenho feito tenho tentado fazer pelo menos e digo às senhores e as senhoras que por exemplo eu por exemplo através do deputado de algele marinho conseguimos uma emenda que vai viabilizar três passagens molhadas o usado da oposição que colocou emendas já foi o presidente da câmara é que conseguiu emenda mas fora hospital não deu para a administração a outra administração o outro vereador conseguiu uma para o centro da administração que também não foi liberado ainda e vamos trabalhar vamos pedir para que todos façam isso que procurem que sejam deputados porque beneficiar-se com algum tipo de coisa conseguindo que um deputado não beneficia a população e sim o mandato do cidadão que é vereador ele tem principalmente como obrigação de viabilizar o que for possível para que a população receba isto do seu mandato e isso nós estamos fazendo no passado você já foi bem radical também como está sendo hoje o presidente da câmara você também não já foi assim também radical quando o prefeito era oposição a você eu gostaria de dizer que eu existia um diferenciamento muito grande todos os vereadores que que trabalharam comigo apesar dessa suposta radicalização que eu fazia não temos inimigo nenhum nós temos amizade com todos inclusive com detalhe um detalhe importante nunca fiz uma denúncia sem ser com documento que provasse a denúncia infelizmente os tempos eram outros e que infelizmente também as pessoas com esse radicalismo que ainda é parte da história já decidiu aqui nós tentamos em todos os meios acabar com esse radicalismo agora os vereadores aqui presentes o senhor prefeito é presente porque até levar os vereadores para acompanhar projetos e dar opinião nós levamos pessoalmente para isso e infelizmente não foi possível fazer este diálogo que a gente queria queria não que a gente quer e nós temos ainda três anos e alguns dias para continuar e terminarmos unidos por a cidade de Jardim Ceridó pelos interesses da população por nenhum. Você não acredita que hoje por exemplo é os vereadores que são a favor do prefeito e os vereadores que são contra o prefeito quando vocês deveriam lutar pela união com você de Jardim Ceridó pelo bem pelo desenvolvimento de Jardim Ceridó? Esse não é o primeiro papel do vereador não? Principalmente foi feito isso eu estava acabando de dar o exemplo por exemplo na hora que nós estávamos pensando em fazer um projeto de matadores eu convidei todos filmar inclusive escolher os terrenos fomos lá escolher o lugar de botar a gostabilização então isso não é papel de vereador de extensão vereador de situação muitas vezes quer aparecer como ele sendo o dono da verdade e nós não somos dono da verdade e eu quero dizer a vocês que eu não me acho dono da verdade agora também não existe dono da verdade do outro lado não porque se não existe dono da verdade de 19 apresentações foram quase todas já arquivadas então essa dono da verdade que chega nós vou caçar por causa do lanche de cinco mil reais que depois eles queriam provar que não tinha lanche aproveitaria lanche tinha bebida tinha tenda tinha mais não sei o que não sei o que e que isso porque e fazer um discurso sempre assim e muitas vezes agressivo sem necessidade nenhuma eu não tô lá pra agredir ninguém nem pra ser agredido quanto parte pra isso eu só fico rindo da falta de competência de quem não sabe fazer oposição sem ser agressão inclusive pessoais isso é coisa muito feia no caso e é ruim pra população porque vai pensar que a população é que a população de ali é educada e gosta de respeitar as pessoas e eu acredito que não gosta de ver outras pessoas sendo respeitadas quando tá defendendo o direito delas tá certo então eu agradeço a todos vocês agradeço mais uma vez a rádio rural agradeço aos ouvintes eu faria uma salvação marco se fosse possível que vocês mandassem as perguntas não respondidas para o prefeito para que ele possa então é ótimo melhor ainda porque aí nós ferimos isso eu quero desejar paz pra todos nós principalmente nesse nesse mês natalino nas pessoas têm em cristo o maior exemplo de 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 humildade e do respeito com os outros e desejo feliz natal pra todas as famílias da pra todos desenvolvido da rádio da rádio rural é que tem nos atendido com muita presteza e o ano de 2018 principalmente que a natureza nos favoreça com chuva e que nós passamos fazer uma administração ainda mais focada no interesse público e que a mazão possa cumprir todos os controvisteiros que o nosso nós vamos tentar nós estamos juntos para melhorar a agradecer de novo obrigado a essa pessoa participação ronaldineiro também leva a sua mensagem aqui aos um mês do mês redondo ronaldineiro boa tarde boa tarde boa tarde já né doze sete boa tarde boa tarde marcos gantas boa tarde joelmo de souza funcionários da rádio rural am cumprimentar nosso prefeito amazã silva gestor sério competente um homem ricos de amigos cumprimentar os colegas vereadores que aqui estão e a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham neste momento é gostaria de aproveitar o ensejo é marcos gantas e joelmo de souza para também fazer um balanço do nosso mandato durante o ano de 2017 estivemos juntos com a população jardinense durante todo o ano eu queria que registrar algumas coisas algumas benfeitorias que foi luta nossa para a população de jardim do seridó tem que ser rapidinho que tem que no primeiro momento é a realização do projeto saúde na feira que foi um requerimento nosso e a secretaria de saúde prontamente atendeu fizemos já duas edições na feira livre de jardim do seridó posteriormente é registrar a parceria firmada com o parelhense médico doutor tiago almeida que já por duas ocasiões esteve no nosso município levando seu instituto junto com seus familiares realizando atendimentos na população favorecendo assim mais de 200 pacientes de jardim do seridó nas duas ocasiões e nos prometeu ontem na visita jardim que vai voltar em 2018 é registrar aqui a grande o grande sonho do nosso mandato que foi a realização dos aulas da cidadania que teve contou com a parceria da câmara municipal na questão da estrutura entenda-se no caso o prédio a câmara forneceu o prédio para que as aulas fossem realizadas e de forma particular especial a parceria de jovens professores jardinenses que se disponibilizaram e tiraram uma hora e meia do seu sábado para ir lecionar ministrar aula para as pessoas que iriam se preparar para o enem lembrando que esses professores foram de forma voluntária de forma gratuita não receberam um real sequer do vereador ronald ou da câmara municipal foram para ajudar e ao todo nós tivemos dez encontros favorecendo assim aquelas pessoas que prestaram o exame nacional do ensino médio 2017 registrar também parceria firmado com o deputado federal antônio jaco que recentemente teve no nosso município com toda sua estrutura toda sua equipe onde pode realizar mais de 40 procedimentos mini cirúrgico o que desafogou assim um pouco a fila daquelas dos jardinenses que estavam na secretaria de saúde esperando para retirar um sinal um limpoma e esses tipos de ação de saúde como o tempo já estourou foram muitas coisas quero dizer a população jardinense que estamos buscando fazer um mandato de trabalho e de resultado todo dia estou em jardim do seridó atendendo na minha casa atendendo a população na rua estou disposto sempre a ajudar colaborar com o prefeito amazã fazendo um mandato limpo sem embaixarias sem denegrir ninguém buscando dialogar e buscando parcerias importantes para ajudar assim todo e qualquer cidadão jardinense independentemente de partido político de raça cor e religião desejar um feliz natal um próximo ano novo repleto de paz saúde com muita chuva se deus quiser forte abraço principalmente com muita chuva se deus quiser né a gente sangrar ali os angarelias né o o açude riacho do meio dormiro lá também é vai trazer aqui o seu boa tarde e mandar sua mensagem aí para os amigos lá do jardim do seridó dormiro também é vereador é boa tarde dormiro boa tarde marco boa tarde boa tarde boa tarde ouvintes da rádio rural am parelhos eu queria só dizer aqui a vocês que eu ainda acredito na harmonia da câmara porque todo mundo lá durante toda a campanha era a a mensagem era que em trabalhar em favor do povo eu acredito e para trabalhar em favor do povo você tem que trabalhar harmoniosamente câmara é legislativo com executivo eu ainda acredito nisso pelo menos eu fui eleito para isso e vou lutar entre os outros colegas da da oposição para a gente ajudar na campanha na administração do do nosso prefeito anazã que o o o intuito dele é ajudar jardim do seridó os mandatos da gente passa jardim do seridó fica e aproveitando aqui eu quero desejar aos jardinenses um feliz natal e um próspero ano novo de muita paz e uma boa tarde a todos obrigado dormiro por sua participação prefeito obrigado por ter aceitado o nosso convite né espero que eh esse esse mesa redonda de hoje tenha servido como uma prestação de contas realmente né é bom que as pessoas saibam o que tá sendo feito o que será feito ainda porque a determinada coisa eh não foi feita eu quero aqui pedir desculpa aqui aos nossos eh nossos ouvintes e quem nos assiste pelo Facebook realmente foram muitas perguntas né eh mais de quatrocentas perguntas eh humanamente impossível ter condições de responder todas elas em apenas uma hora e meia de programa e algumas acrescentar pode ficar avontado só agradecer pelo espaço cumprimentar o Jailson Jailson ali né e e agradecer a você a Joelma eu não quero mais tomar o tempo agradecer a atenção de todos que que ouviram o programa e dizer que se depender de mim não existe radicalismo eu já fui eleito meu mandato vai até dois mil e vinte e é isso que me interessa é fazer eh com que tenhamos sucesso na nossa gestão pra que o povo saia ganhando com isso no mais agradecer a aos vereadores aqui que me acompanharam agradecer a você que está assistindo e deixar pra todos uma mensagem de paz de harmonia que esse é o meu intuito feliz Natal a todos que venha chuvas pra que dois mil e dezoito seja um ano de mais prosperidades pra todos nós um grande abraço e que Deus abençoe. Aproveitar só mais uma questão nós tivemos o encerramento da festa padroeira eh daqui a daqui a alguns dias já teremos festa também de Nossa Senhora do Rosário, São Sebastião e também a virada de 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 dois mil e dezessete pra dois mil e dezoito. Alguma programação da prefeitura? não, até porque nós temos um decreto recente, né? Que estamos em calamidade, então a prefeitura não tem muito como fazer eh com com recursos eh eh públicos, né? Mas vou sentar com a paróquia e nós juntamente com a com a a sociedade de Jardim vamos dar a nossa contribuição. Se alguma coisa que o município possa timidamente eh apoiar tenha certeza que faremos e tenho certeza que Jardim fará uma grande festa de final de ano porque o jardinense é só listo a isso e se Deus quiser a gente todo mundo junto vai conseguir realizar uma grande festa inclusive você que tá assistindo esteja convidado porque agora acabamos de fazer uma grande festa na Nossa Senhora da Conceição e que tivemos um espetáculo que foi o encontro de bandas. Então vamos pensar em alguma coisa pra o final do ano que não onere os corpos públicos mas que também seja sinônimo de sucesso. Vamos chegar se Deus quiser. Ok, né? Então a gente